a gente vai falar de política. Isso porque, entre as dezenas de militares dispensados nesta terça-feira pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, um deles é o tenente-coronel Marcelo Ustra da Silva Soares, que é primo do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais torturadores da ditadura militar. Na edição de hoje do Diário Oficial da União, a Secretaria-Geral da Presidência da República dispensou 40 militares da Coordenação de Administração do Palácio do Alvorada, residência oficial do Presidente da República. Na publicação, não há justificativa para a dispensa, mas ela ocorre após a Primeira-Dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, expor os danos do Alvorada encontrados pela equipe do Presidente Lula, depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro desocupou o local. Também foram exonerados militares lotados no Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, como era o caso de Marcelo Ustra. Ele exercia a função de assessor técnico militar na Coordenação Geral de Operações de Segurança Presidencial, que é ligada à Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI. Legenda Adriana Zanotto